Vamos ao dia da sorte, porque... 34, 45, 33, 28, 58, 17, 16, 42, 41. É sorte, é a Pecap. Veja agora os ganhadores que dividiram os 10 mil reais no dia da sorte. Parabéns, Mauro Sérgio Silva, morador do Jardim Itacuá, Itacuacetuba. Final do telefone 6181. E também, Carlos Roberto de Souza Pinto, morador do Jardim Santa Adélia, Vargem Grande Paulista. Final do telefone 5830. São muitas chances de ganhar. Baixe você também o aplicativo. Já são milhares de ganhadores. Amanhã tem mais 10 mil reais. No próximo sabadão serão muitos prêmios de um HB20 zero quilômetro. É sorte, é a Pecap. Somente o Brasil de São Paulo.